No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre Marcelo Groi de Volta ao Grêmio, é isso mesmo Gurizada, a informação do momento, vídeo hoje rápido só para falar minha opinião e sobre a informação de Marcelo Groi voltar ao time do Grêmio em 2023, isso mesmo, com alguns pensamentos já na próxima temporada, o Grêmio já tem olhos aí em alguns reforços para o seu elenco. E um deles é ele, Marcelo Groi, o atleta que tem aí passado por alguns problemas com a diretoria lá do Altirad na Arábia, clube que está hoje vestindo a camisa, ele estaria então disposto a retornar ao Brasil, a retornar ao Grêmio, segundo informações, o goleiro já está sofrendo com atraso de salário há um bom tempo, o Altirad já perdeu alguns jogadores aí por este motivo. E o problema do clube é o mesmo de várias equipes na Arábia Saudita, recentemente o volante Souza, que também jogou no Grêmio e amigo pessoal do Marcelo Groi, conseguiu aí a liberação do Awali na FIFA e se transferiu para outro clube. Mesmo aí tendo um relacionamento agradável com o presidente do clube do Altirad, o Ibrahim Albeleui, o Groi, começou a cobrar então valores atrasados. No total, aí o goleiro deve receber em torno de 1 milhão de dólares, equivalente a 5 milhões e 200 mil reais na cotação atual. E o clube não pretende perder o goleiro, que é considerado aí uma das peças mais importantes do elenco. Conforme aí as informações que estão surgindo, o time está trabalhando para conseguir pagar o goleiro brasileiro até o final de setembro. Porém, com o valor aí acima do orçamento do Grêmio, o Marcelo Groi estaria disposto a diminuir o seu salário para retornar ao Grêmio. O presidente Romildo iria iria, na verdade iria não, ele vai deixar a presidência do Grêmio agora para a próxima temporada, vai ter as eleições, a gente já sabe disso. Não sabemos quem vai assumir, se vai ser o Odorico, se vai ser o Guerra, se vai ser o Brasinha ou sei lá quem. Mas a projeção é de que, se o Renato Portaluppi continuar no Grêmio, que deve continuar no Grêmio, com o presidente que seja, que irá assumir o clube do Grêmio, a instituição Grêmio para o ano que vem. Renato Portaluppi também estaria disposto aí a contratar Marcelo Groi. Lembrando que Marcelo Groi já tinha sido cotado aí para voltar este ano ao Grêmio, segundo o próprio Thiago Nunes, foi um nome muito comentado e discutido, né, dentro do Grêmio. Porém, achavam que não era o momento, que iam tentar com os goleiros da base, né, seja o Grando, seja o Breno. Porém, Renato já chegou e a informação que se vem, cara, Sérgio Boazzi e até o próprio Farid, que são jornalistas da área que tem contatos, confirmaram que tem sim essa informação, que Marcelo Groi estaria disposto já para a próxima temporada, janeiro, já estar vestindo a camisa tricolor. 2023, com o Renato Portaluppi treinando o Grêmio, Marcelo Groi voltaria para assumir aí a camisa de goleiro do Grêmio. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Acho que é o momento? Acho que realmente vai ser um acerto do Grêmio? Quero muito, 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 tanto comentário como o like de vocês aí para a gente entender o que vocês acham. Beleza, gurizada? Aquele abraço, tamo junto, valeu, falou, fui! E aí